Deputada, como é que está mesmo a situação do PR aqui no estado do Ceará? Toda se organizando, até porque faz parte do grupo de oposições, sempre conversando com o senador Tasso Gerissati e com os outros partidos, mas tudo visando a candidatura de Eunice Oliveira. Logicamente que nós temos quadro dentro do PR que poderiam abrilhantar uma chapa majoritária, como é o nome do Roberto, o próprio doutor Lúcio, de todas as pessoas que são da vida pública, poderiam abrilhantar como nome novo, tanto que vem aí nome do outro lado, do lado do governo, que é nome totalmente desconhecido, com certeza é o que indicam. E aí a gente está se reunindo para isso, vamos ver quem será o nosso senador. Vamos para a reunião na sexta-feira. Essa reunião dizia o que? Futuro do Partido? Como que é a estrutura? Como é que vai ser isso? Exatamente, eu tenho impressão que é visando essa união firmar mais ainda a união das oposições. Eu tenho impressão mesmo. A senhora se acha que o PR se alia com quem? Com o Eunice Oliveira. Sim, e pegaria o PSDB, outros partidos mais? Exatamente, seria a nossa vontade era que o Tasso viesse para ser senador. Acho que o Estado do Ceará perdeu muito com a falta do senador Tasso Gereçato. E era uma hora de o Ceará resgatar o senador indo para Brasília para poder, junto com essas bases de oposição, fazer um trabalho melhor no Senado. Pelo que a senhora está vendo, acha que ele seria eleito? O Tasso, eu acho que sinceramente. Primeiro porque o povo do Ceará hoje, onde a gente vai, está arrependido porque não votou, porque tiveram aquela ilusão e tal. Estão muito satisfeitos, não estão muito satisfeitos com política de um modo geral. E principalmente com o senador do Ceará, fora o Eunice Oliveira, que hoje é o líder do governo, e é só quem aparece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.